Presidente do Comitê 12 de novembro, Gregorio Saldanha, abertura jogo comunitário para a comemoração do Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, região do Aronolo e a Campo Alordeli. Ato comemorar o Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, para a Aronolo de Censia e Atinane, nos mostro-nacional juventude nian, Clibre Juventude Católica Aytarra Claren, nos comunidades serem realizados jogos comunitários e a Campo Alordeli. Jografer e abertura vos, Presidente do Comitê 12 de novembro, Gregorio Saldanha, nos acompanhar vos, chef de aldeia Campo Alordeli, nos selotan e fim de semana. Jografer e abertura vos, presidente do Comitê 12 de novembro, mandou papáçã da abertura vos, mor bis comigo e abertura. Galvez eu volto agora a favour do Váertura Souventura, para valorizar a juventude na luta da libertação nacional. Agora estamos a lutar contra o ambiente de raciocínio, ambiente diferente da minha luta. Estamos a liberar a todos desde que eu fui. Esta é a regra da Síria e a lei da Síria. Esta é a maneira que a atividade da Síria agora, a atividade da Síria, e o âmbito, a comemoração do 2 de novembro da União, é só o valor para a Síria na luta. Então, meus irmãos, todos os irmãos, são os irmãos de independência e o como a independência é o nome do Waes. Então são os irmãos de independência da minha luta pela Roma. Eles não são os irmãos de homens. Os irmãos deizar para a família, são os irmãos e a vida. Eles também são os irmãos de iniciativa da Câmara Nacional dos Seminanais da Simpulhão do Sul do Kampu Alemão. Então, eles estão a liberar a escola de Rambin de Espanhol E помогando em Luta. TOTAL CLUBE NABÉ PARTICIPA HEMOTO CORONORUS IN HITU VUS I SUKU NABÉ EXISTE IHER DILILAR IA ZUGO PRIMERA ENTRE EQUIPE CLIPUT DE AVENTUDI CATHOLICA ITERA CLARA CONTRA CLUBE US VERDE MINI VALENTIS EQUIETES REPORTAZEN DOS PORTIVAS EQUIETES REPORTAZEN DOS PORTIVAS